Fala, seus lindos! Fala, suas lindas! Seja bem-vindo, barra-vinda, de volta a mais um vídeo. E hoje eu vou ler uma redação pra vocês. É uma redação que eu escrevi no mês passado sobre EAD, os impactos do ensino à distância no mercado de trabalho, só que eu ainda não tinha compartilhado com vocês aqui no YouTube, e foi uma redação que eu tirei mil pela plataforma, então vou compartilhar com vocês aqui e espero que ajude nessa escrita dos textos de vocês. Nessas últimas semanas eu não consegui escrever absolutamente nada, mas eu espero que, ao menos nesse domingo, eu já consiga voltar com as redações semanais lá no Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, arroba Humberto.man e vamos torcer pra dar certo, até porque não tem mais tantas semanas, assim, pra fazer redação semanal. Vamos lá? Vamos começar com um comentário que a plataforma fez sobre a minha redação. Eu tô usando o Redação Online e a corretora que corrigiu a minha redação é a Juliane. Oi, Humberto, tudo bem? Oi, Juliane! Parabéns por mais um excelente texto. Há um domínio notório da estrutura e, ao construir um repertório sociocultural, você conseguiu reunir uma referência genérica. O filme se encaixaria também em outros temas. Vou mostrar pra vocês qual filme que eu usei nesse assunto. E referências específicas, os dados, que eu vou usar os dados estatísticos, o que é muito legal, juntar essas duas coisas. É a combinação perfeita. Abraços. Abraços, Juliane. Excelente domínio da estrutura e da variedade formal da língua portuguesa, referências variadas e bem aplicadas, proposta de intervenção completa. Show! Vou mostrar pra vocês o meu texto. É claro que deve ter alguma coisinha bem detalhada que algumas pessoas podem dizer não, isso daqui tiraria ponto, isso daqui não foi legal. E vocês ficam livres nos comentários pra falarem o que quiserem, desde que sejam gentis, tá certo? Introdução. O filme Um Senhor Estagiário mostra como a chegada de um senhor de idade em uma firma repleta de jovens mudou de forma positiva a cultura da empresa. Fora da ficção, um recurso que permite a renovação profícua do ambiente profissional é o ensino à distância, EAD, o qual proporciona uma ampliação significativa de oportunidades que contribui para a democratização do acesso ao mercado de trabalho por indivíduos mais velhos e oriundos de escolas públicas. Assim, analisar esses fatores é importante para compreender os impactos desse modelo de instrução no contexto laboral. Aqui, pra início de conversa, eu fiquei bem orgulhoso dessa introdução porque eu consegui pensar em vários termos diferentes, tipo, contexto laboral, ao invés de falar mercado de trabalho. Eu também falei renovação profícua do ambiente profissional. Renovação é mudança, né? Profícua é algo positivo, é algo top. Top é mais chique até do que falar profícua. No ambiente profissional também, ao invés de falar mercado de trabalho, de novo. Então é bom você gastar um pouquinho do seu tempo pensando em sinônimos das coisas, porque como o tema era impactos do EAD no mercado de trabalho, eu iria falar muito EAD já ao longo da redação, eu até repetia algumas vezes, só que no máximo possível eu tive que substituir ensino à distância por outras coisas. Tive que substituir mercado de trabalho por outras coisas. Mas o que eu fiz nessa introdução? Eu fiz uma alusão a filme, eu sempre gosto de usar repertório sociocultural, tipo filmes, livros, séries, na introdução, e nos desenvolvimentos, aí sim eu começo a usar dados estatísticos. Porque eu sinto que se eu ficar citando filme no desenvolvimento, pode ficar uma argumentação fraca, né? Eu tenho que defender um ponto de vista no desenvolvimento, então eu tenho que usar dados fortes. Mas isso de filme, série, livro, eu posso citar na introdução e depois retomar lá na conclusão. Então o espaço para citar filme e livro, na minha opinião, é na introdução e retomar lá na hora da conclusão. Citei isso, fiz um paralelo com o que aconteceu no filme, que renovou o ambiente profissional com o que o EAD pode fazer na vida real, que é renovar o ambiente profissional, ter impactos positivos no mercado de trabalho. Fiz esse paralelo e já citei o que eu vou mencionar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Se liga, indivíduos mais velhos e oriundos de escolas públicas. No meu desenvolvimento 1 eu vou falar dos impactos positivos para os indivíduos mais velhos. No desenvolvimento 2 eu vou falar dos impactos positivos nos indivíduos que são oriundos de escolas públicas. E algumas pessoas comentaram na redação que eu postei lá no Instagram, postei esse mesmo texto mês passado no Instagram, e falaram o seguinte, só impactos positivos, Humberto, mas a redação do Enem não é para você problematizar? Nesse caso daqui, os textos motivadores, o que a plataforma estava oferecendo, estava falando tudo de coisas positivas. Então você tem que se orientar a partir disso. Nem sempre o Enem vai te dizer para problematizar em todas as situações. Tem alguns temas de redação que você pode falar dos impactos positivos, sim, desde que você expresse o seu ponto de vista. Não é você meter o dedo na ferida em tudo. O importante na sua redação do Enem é que você expresse o seu ponto de vista. E no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, eu vou mostrar exatamente quais termos eu usei para defender o meu ponto de vista, apesar de não ter apontado aquilo como um problema. Antes de tudo, é um conectivo para iniciar o parágrafo, acho bacana. É certo que o ensino remoto, ensino remoto, não ensino à distância, para não repetir demais, o ensino remoto é uma ferramenta de crescimento para a população mais madura. A esse respeito, mais um conectivo, uma pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo revela que estudantes universitários inscritos na modalidade EAD têm, em sua maioria, 26 a 40 anos. A partir desse dado, pode-se extrair uma conclusão otimista, pois indivíduos dessa faixa etária muitas vezes têm rotinas mais restritivas que os jovens vestibulantos. Logo, o ensino à distância revela-se como um excelente mecanismo de capacitação daquele grupo. Daquele grupo porque eu tinha acabado de falar de jovens, mas eu estava falando da população mais madura. Então é daquele grupo, não deste grupo. Aqui, para defender o meu ponto de vista, dizendo que eu entendo que isso é um impacto positivo, e que eu sei que é positivo e não simplesmente disseram por aí, eu usei a expressão uma conclusão otimista. Eu estou usando os dados estatísticos para extrair uma conclusão, e não é uma conclusão neutra, é uma conclusão otimista, uma conclusão positiva. Por isso que eu usei esse termo para não ficar um parágrafo totalmente expositivo. E eu também falei que é um excelente mecanismo de capacitação das pessoas mais maduras. Não diz que é um mecanismo qualquer, é um excelente mecanismo. Eu acho que nesse parágrafo daqui eu poderia até ter usado alguns termos dissertativos a mais, que nem eu fiz no desenvolvimento 2, porque está quase expositivo esse meu primeiro parágrafo. Está quase expositivo. Não está porque eu usei esses termos. Mas o desenvolvimento 2 ficou mais dissertativo ainda. Vamos dar uma olhada? Ademais, o EAD é uma arma contra a marginalização de populações em vulnerabilidade socioeconômica. Aqui eu já usei um termo dissertativo. Olha só, é uma arma contra a marginalização. Eu estou defendendo do meu ponto de vista que a marginalização é algo negativo. Porque se o EAD é uma arma contra ela, já é um termo bem mais forte do que simplesmente falar é uma ferramenta de crescimento. Ferramenta de crescimento expressa o ponto de vista, só que não tanto quanto uma arma contra a marginalização. Enfim, acerca dessa premissa, dados da Associação Brasileira de Ensino à Distância revelam que 60% dos matriculados são advindos de escolas públicas, o que posiciona a modalidade como um caminho para inserir indivíduos desse grupo no mercado de trabalho. Show! Por consequência, tal recurso permite a superação, lenta, mas felizmente gradual, da opressiva barreira entre ricos e pobres no Brasil. Percebe a diferença? No parágrafo anterior, eu quase não usei esses termos dissertativos. Não foi o suficiente para ter tirado o ponto da competência 3, que é a competência 3 que avalia isso, se está realmente dissertativo ou expositivo, mas nesse desenvolvimento daqui, eu falei a superação, felizmente gradual, meu ponto de vista, da opressiva barreira entre ricos e pobres. Não estou falando da barreira, da opressiva barreira. Estou impondo meu ponto de vista dizendo que a barreira é negativa e que o EAD está vindo para democratizar isso de maneira positiva e felizmente gradual. Percebe que eu estou usando dados estatísticos nessa redação e todos eles eu ou pesquisei antes de começar a escrever ou estavam nos textos motivadores. E não se preocupe em você pesquisar antes de você escrever porque agora é a hora de você pesquisar, ampliar esse seu repertório sociocultural. Agora, para chegar lá na hora do Enem, você tem alguma coisa para você argumentar, seja qual for o tema. Quanto mais repertório você tiver, menores as chances de você ficar com branco lá na hora da redação. Vamos para a proposta de intervenção e algumas pessoas perguntam como que eu vou propor algo, propor uma mudança se eu só falei dos impactos positivos. Você pode falar para reforçar isso, para garantir que o EAD ainda está tendo esse papel de mudança social. Você pode propor um milhão de coisas para conseguir reforçar o papel positivo do seja lá o que for, ao invés de só combater o lado negativo do seja lá o que for. No caso aqui, eu falei o seguinte, diante do exposto, é evidente como o ensino via internet, percebe? Para não ficar ensino à distância de novo, é uma rota eficaz para o acesso democrático à educação e ao mercado de trabalho. Para reforçar esse papel, cabe ao Ministério da Educação fiscalizar de maneira rigorosa o desempenho dos cursos por meio de avaliações recorrentes do corpo docente. Aqui já vou parar para falar o seguinte, olha só, cabe ao Ministério da Educação, é o quem? Fiscalizar de maneira rigorosa o desempenho dos cursos, o que vai fazer? Por meio de avaliações recorrentes do corpo docente, como vai fazer? Percebe que eu introduzi bem forte o por meio de. Faço questão de dizer sempre em todas as minhas redações por meio de. Para que o como fique bem explícito que é realmente o meio, é o como. Esses testes deverão ser aplicados a cada semestre letivo a fim de mensurar a capacidade dos professores e o nível de evolução dos alunos. O que eu falei aqui? Eu estou detalhando como vão ser esses testes para que realmente fique bem claro que esse é o meu detalhamento. Lembra, você precisa responder quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, e tem que ter um detalhamento. No caso aqui, eu resolvi detalhar essas avaliações, esses testes. Voltando então, a partir dos resultados, será possível garantir que as graduações concretizam de fato o acesso ao estudo de qualidade e transformam para melhor o mercado laboral, como fez o protagonista de um senhor estagiário em sua firma. Eu retomei a minha menção lá na introdução para fechar um argumento circular e nessa última frase eu falei o para quê. Eu fechei a minha conclusão porque eu retomei de novo o tema da redação, que era o EAD no mercado de trabalho, falei um pouquinho de mercado de trabalho para não só fechar a minha proposta de intervenção e falar tchau, beijo, acabou. Não, eu retomei um pouquinho a ideia de mercado laboral, de mercado de trabalho, para não ficar solto a minha última frase. E aí, o meu para quê foi isso, garantir que as graduações concretizam de fato o acesso a tal e tal e tal. Então, olha só, reforçar o caráter positivo do EAD. Essa foi a minha proposta de intervenção. O que vai ser feito para manter esse caráter transformador? Isso daqui que eu propus. Mas na hora do Enem pode ser que venha um negócio negativo que você tenha que combater ao invés de reforçar. Mas você tem que estar preparado para tudo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado a escrever mais redações que, gente, está quase chegando. Está quase chegando. Faltam duas semanas e vamos que vamos. dar esse gás final. Eu prometo que eu vou dar o meu. Vocês dão o meu gás. Vocês dão o seu gás. Está certo? E vamos arrebentar lá na hora do Enem. Obrigado. Lembra de deixar o like e segue lá no Instagram porque Humberto.man tem um monte de coisa boa. Beijo!